Em nome do Filho eu rezo a mais perfeita oração Em nome de Pai, me ajoelho, benzido em teu nome, João João Das luas que procuro Nas tantas vidas inteiras Que se repetem nas noites junto ao rosário de estrelas Nas horas em que o silêncio veste a cor das madrugadas Dormindo em véu de sereno, sorrindo em pele de chiada João do tempo que caminha com a paciência de uma espera Ventre da flor que rebrota sem mesmo ser primavera Lágrimas simples que choro Sobre a forma dos meus dias Gotas de um rio cristalino que encontra o mar na poesia João do tempo que caminha com a paciência de uma espera Ventre da flor que rebrota sem mesmo ser primavera Lágrimas simples que choro Sobre a forma dos meus dias Gotas de um rio cristalino que encontra o mar na poesia João Os versos que derramam Na idade avessa do tempo Palavra que ganha a vida Presa nos lábios do vento Que solitário repete o que em silêncio escutou Mas por o gesto de amor que a voz do amor pronunciou João indique tantas luas Junto ao rosário de estrelas João do tempo que caminha nas tantas vidas inteiras João dos versos que derramam Com a paciência de uma espera Ventre da flor que rebrota sem mesmo ser primavera João Henrique e tantas luas Junto ao rosário de estrelas João do tempo que caminha nas tantas vidas inteiras João dos versos que derramam Com a paciência de uma espera Ventre da flor que rebrota sem mesmo ser primavera Ventre da flor que rebrota sem mesmo ser primavera Em nome do filho eu rezo Benzido em teu nome, João Em nome do pai, me ajoelho na mais perfeita oração João e ajoelho na mais perfeita oração Obrigado.